É, meus amigos, aconteceu. Finalmente, a Warner liberou agora, oficialmente, um trailer de Multiversos, o seu novo jogo aí que a gente já vinha comentando no canal, no estilo Smash Bros e tudo mais. Eles liberaram pra gente, galera, um trailer de 3 minutos e 40 que a gente vai assistir aqui com vocês, fazer aquele react delicioso aí e, além disso, trazer algumas informações a mais que já foram disponibilizadas aí pra gente também. Saudações, Delizes, eu sou Caio Nobre, vamos lá conferir esse joguinho da Warner aqui pra poder ver qual é. Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a descrição dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam da promoção especial de novembro aí da ProPlay Energy, galera, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um pra poder dar aquele pump delicioso nos seus gameplays aí. Acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e aproveite o nosso cupom de desconto lá de 20%, que é o MEIALUA20, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, bora lá, porque a gente tem muita coisa pra poder conferir aqui juntinhos, meus queridos. Estou aqui com o trailer já devidamente no esquema pra vocês, entendeu? Com o volume já ajustado aqui, deixa eu até dar uma olhada na qualidade, já tá no 1080p mesmo. Então, bora lá, galera, ver qual é desse jogo aqui e depois a gente passa pras outras informações e a gente também conversa um pouquinho a respeito dele. Bora lá, hein? Olha, ele falou que ele é o diretor do jogo e ele tá ali pra poder mostrar um pouco dele pra nós. Que da hora, mano. Quer ver? Deixa eu ver um negócio aqui, galera, rapidão. Que eu acho que tem tradução automática, só que não tá funcionando aqui. Ou tá, peraí. Que aí fica mais fácil da gente poder ir acompanhando. Deixa eu mudar pro português. Ó, é free to play, mano, o negócio. Jogar juntos. Ó, que da hora. A legenda tá meio esquisita, mas tá dando pra entender um pouco. Ó, pra quem gosta de jogar solo. Mano, a Arya Stark era real mesmo, cara. Ó, eles trouxeram a representação deles o mais fiel possível em termos do mundo deles, roupas e tudo mais. Mano, Kevin Conroy como Batman, velho. Nossa, velho. Tá bacana o sanduíche, cara? Crossplay, vai ter crossplay entre plataformas. Caramba, ele vai ter um suporte online filha da mãe, hein? Muito, muito da hora. Tabela de classificação, poder mostrar quem é o melhor. Ó, ele falando ali que eles estão investindo no máximo em poder trazer um netcode. Ó, filé pra nós. Pra usar no online. Olha, o Superman bizarro aquele ali, não foi? Mano, o Shaggy de Bruce Lee, é isso mesmo? Olha, vai ter playtest também pra galera. Deve ser fechado, aberto? Deve ser. Na verdade, ele falou pra poder se inscrever, né? Então, vai ser seleção mesmo. Cara, que da hora. Cara, o jogo, ele é totalmente free to play. Obviamente, eles devem ganhar grana aí com personagens adicionais, igual ele comentou ali, que vão ser liberados depois. Os DLCs, skins que a gente deve adquirir de alguma forma também. Então, assim, a ideia do jogo realmente é um smash ali. Eu lembrei bastante do Brawlhalla. Eu não sei se vocês conhecem esse também. Tá disponível lá na Steam, que é um jogo extremamente divertido, cara. Já joguei algumas vezes. Eu acho que tá na mesma pegada desse Brawlhalla, entendeu? Então, assim, muito da hora, cara. Curti mesmo, assim, a proposta do jogo. Fico bastante curioso, porque, assim, como eu já disse nos vídeos que a gente fez aí do Multiversus, eu curto jogos desse estilo, entendeu? Apesar de eu não ter jogado tanto smash, assim, e tal. Joguei bastante a versão do Nintendo 64. E o Brawlhalla foi um jogo que me divertiu bastante. E por tudo que eles têm mostrado aqui, cara, parece que vai ser uma parada bem divertida. Eles estão investindo no netcode bom. Até onde eu tinha visto e nas informações que eu tenho que passar mais pra vocês aqui, vai usar o Rollback Netcode, que a gente sempre comenta aqui, né? Que o Guilty Gear Strive utiliza, que é um dos melhores netcodes disponíveis hoje aí. Pra gente poder aproveitar a nossa experiência online. E pra quem gosta de jogar solo também, mano, a gente vai ter uma experiência bacana nesse sentido também, entendeu? Aí, deixa eu só trocar minha tela aqui rapidão, pessoal, que eu também separei mais algumas notícias pra poder trazer pra vocês. Que é nesse tweet aqui, ó, do nosso querido Nibel. Ele trouxe mais algumas informações pra nós. Muito da hora isso aqui, velho. Olha o Shaggy, meio que super saia de instinto superior aqui também, ó. Que da hora. Ó, ele trouxe algumas informações adicionais aqui bem interessantes. Ele tá chegando pro Playstation 4, 5 Xbox Series X, S e PC em 2022. E assim como ele tá dizendo aqui, pessoal, ó, também inclui um servidor dedicado baseado no Rollback Netcode. Ou seja, o negócio deve rodar, ó. Lindo, maravilhoso, supimpa. E aqui tem mais algumas informações acerca também, ó. Lista inicial do Multiversos e mais detalhes. O jogo é gratuito, partidas 2 contra 2, 1 contra 1, 4 jogadores também. O famoso Free For All, no caso aí, né? A gente vai ter a tabela do competitivo que o cara comentou ali, customização e tudo mais. E vocês já podem se inscrever também aqui no multiversos.com pra poder participar do teste fechado da parada. Aqui a gente tem uma imagem, ó, com todos os personagens. Acabou ficando pequeno demais aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho, pessoal, pra vocês verem, ó. Então, por enquanto, são esses personagens que nós teremos disponíveis aqui, né? Na versão base do jogo, vamos dizer assim. E aí, logo depois, eles vão revelando outros pra nós, né? A gente tem até um quadradinho aqui embaixo, ó. Deixa eu até passar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. More Reviewed Soon. Eles vão revelar novos personagens mais pra frente aí pra nós. Que, obviamente, eles devem cobrar aí pra gente poder adquiri-los. Mas, meus amigos, vou falar pra vocês, viu? O jogo, ele parece ser bastante interessante, bem divertido. Igual eu falei, ele tá numa pegada do Brawlhalla aí, que é outro jogo nesse sentido aí de Smash Bros e tal, que eu curto pra caramba. Já jogamos em live ele aqui, inclusive. E é isso, meus amigos. Bora aguardar aí por mais informações. Aproveitem lá pra poder se inscrever, se vocês tiverem se interessado, obviamente, né? Pra poder participar desse teste aí que eles vão liberar pra galera antes do lançamento. A gente provavelmente deve fazer alguma coisa acerca disso aqui também. E eu quero saber agora a opinião de cada um de vocês aí, pessoal. O que vocês acharam desse Multiversus, dessa revelação oficial? Agora nós podemos falar sobre o jogo, né, cara? Sem ter nenhum tipo de problema. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês ficaram curiosos, se vocês ficaram tipo, né, não quero não. Eu vou adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a atenção nos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais, é fomos, pessoal!